Era uma vez Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência Cantando no tom Milhões de mudos e universos Tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho Remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho E não no final E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Era uma vez Era uma vez Porque o joelho ralado O joelho ralado Era uma vez Ou era uma vez Fica E as vezes Que o joelho ralado E o joelho ralado E a gente quer E a gente quer E o joelho ralado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto